Olá lindos e lindas, mais um vídeo pra vocês de nutrição, mas hoje eu não vou mostrar o que eu fiz, o que eu vou fazer no cabelo, hoje eu vou falar o que eu fiz no cabelo, é basicamente eu falando o que eu fiz no cabelo, do que eu mostrando o que eu estou fazendo, porque como você sabe eu estou sem estrutura nenhuma para gravar vídeo e com duas crianças em casa, está horrível gravar vídeo, então eu fiz ontem a hidratação e hoje eu vim falar a vocês o que foi que eu achei. Bom, essa nutrição, essa hidratação caseira que eu fiz, ela se encaixa na parte do meu comograma como nutrição, por quê? Porque leva óleo, tá? E foi uma dica da minha lindíssima amiga, que todo dia me acorda com uma mensagem no zap, tá? A Liliane, ela é de Minas, um beijo pra você Liliane e pra toda a sua família e muito obrigada pelo carinho que você tem por mim. E foi uma dica dela e eu falei a ela que eu ia testar essa dica, ela usa, eu acho que é uma vez na semana e ela diz que dá um resultado, ela gostou muito, me passou essa dica e eu vim experimentar. Já é a segunda semana que eu faço essa nutrição, tá, meninas? E eu esperei fazer novamente, eu vim trazer pra vocês, é um resultado legal. É, vocês vão reparar que meu cabelo está com um corte diferente, pois é, eu cortei o cabelo, tá, meninas? Eu cortei a faixa aqui do meio do cabelo, já tem um vídeo no ar aí pra vocês falando por que eu fiz isso, tá? Eu cortei o cabelo, tá, então meu cabelo tá encamado. Ele tá um pouco pesado, né? Porque eu não retirei totalmente a hidratação do cabelo, é um pouco pesado. Bom, como é que eu faço essa nutrição caseira? Eu coloco uma medida, eu tenho um medidor aqui, só que eu já tenho uma medida normal. Vocês medem a quantidade de azeite que vocês acham que dá pro seu cabelo. Eu coloco mais ou menos umas 50ml de azeite, tá, pra duas colheres de mel. Se eu ver que é pouco pro meu cabelo, eu acrescento mais um pouquinho, mas normalmente é 50ml de azeite que eu coloco pro meu cabelo. Eu lavo o cabelo com shampoo, tá, qualquer shampoo de sua preferência, eu lavo meu cabelo com shampoo. Seco o cabelo todo num secador. Passo a misturinha do mel e o azeite morno. Eu harmonesso ele num banho-maria, tá, morno. Passo a mistura todo no meu cabelo. Ou você deixa de um dia pro outro. Eu gosto de deixar por um dia pro outro. Ou você deixa por uma hora e retira, tá. Primeira vez que eu fiz, eu deixei de um dia pro outro. E dessa segunda vez agora, eu deixei mais ou menos umas 4 horas no cabelo, tá. Essa misturinha de azeite com mel. O mel ajuda a hidratar, a tirar o ressecamento do cabelo, tá bom? Ele vai ficar bem hidratado, bem macio mesmo com o azeite e o mel. E o mel, pra quem tem cabelos finos, ele ajuda a encorpar mais os fios do cabelo. Pra quem tem cabelos grossos como eu, eu não aconselho você fazer isso toda semana, porque o cabelo vai ficar mais grosso ainda. Eu fiz durante essa semana porque o meu cabelo está muito fino, então eu fiz pra dar uma encorpada, né. Mas, se você tem o cabelo muito grosso, a gente não faz toda semana. Faz a cada 15 dias essa misturinha com mel e o azeite. Deu um brilho, tá. Eu não sei se vai dar pra ver. O cabelo ficou super brilhoso, super brilhoso, bem hidratado. Ele tá um pouco pesado, porque eu não, que geralmente eu faço uma uniquitação, eu lavo o cabelo novamente com shampoo neutro e condiciono. E dessa vez eu não fiz isso, porque eu tava com tanta peça que eu tinha que sair ainda. E eu só fiz fazer uma hidratação rápida, tirei todo o excesso de mel que tava no cabelo, né. E tinha uma hidratação rápida de um minuto, um banho, e condicionei. Então é por isso que meu cabelo tá assim, pesado, tá. Mas, vocês lavem o cabelo, como for retirar, pra retirar totalmente o excesso do azeite que fica, do óleo que fica no cabelo. Não é à toa que eu nem passei retalhador de pontas quando eu fiz fazer minha cancha descarada, tá. Então, é ótimo pros cabelos essa misturinha de mel com azeite. Muito obrigada, Liliane, pela dica, tá, da hidratação caseira, eu amei. Entrou no meu comodrama, essa hidratação faz parte do meu comodrama agora, certo. E fica uma dica pra vocês, se quiserem fazer, quem tem cabelo ressecado ou quiser fazer, essa nutrição é uma dica legal que eu trago pra vocês. Se vocês tiverem receitinhas caseiras que vocês fazem no cabelo e queira que eu experimente, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, tá, meninas? Acho que eu vou anotar e faço pra vocês e dizem o que eu achei, tá bom? Então, beijinho, beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.